da casa, o Brasília Futsal, Tayhão Vitor, Dudu, Edson e Dida, para o jogo que começa dentro de mais algunsistas, time da casa, time do Distrito Federal, do outro lado, o Zeto, do Gabriel Rocha e do Varejão, o Jarico treina a equipe, o Pato, que também nos últimos dias foi eliminado na série Ourozinhos, também vem com essa pancada na cabeça. Muito bem, Fernanda Grande é o seguinte, o Brasília começou bem o jogo? Começou, começou bem, né? Começou com os meninos indo para dentro ali no X1, mas quem acabou abrindo o placar aí foi a equipe do Pato, né? O Pato abriu o placar com dois gols do Belém, né? O primeiro ali, o jogador do Pato achou uma bola nas costas ali, o Belém ficou sozinho e agora finalizou, finalizou bem, achou o segundo gol aí e apesar do Brasília tá fazendo um jogo bom, a experiência do Pato conta um pouquinho, né? Tem três jogadores aí experientes que ficaram, que são remanescentes. Golaço do Dudu, não? Ah, sim, golaço do Dudu, né? Olha como ele pinteia a bola e dá na gaveira, lá em cima. Bate na trave ali, acaba entrando, né? E mais uma vez no X1 ali na ala, né? Os meninos do Brasília tá indo pro X1, caiu na ala ali, não tem tempo ruim, hein? Caiu na ala, vai pra dentro e na maior parte das vezes acaba conseguindo passar ali, né? E esse segundo gol desviou, matou o Paulão, né? Olha lá. Sim, uma bola tranquila, né? Aparentemente tava tranquilo ali, mas desviou, matou o goleiro, não teve jeito. E esse gol perdido, né? Que gol perdido. Rapaz, Mazeto, meu amigo, pegou de Joanete. Gol aberto, né? Gol aberto, ninguém na frente dele ali acabou, acabou errando o gol. E bacana, né? A gente conseguiu recuperar, né? As imagens numa qualidade bacana pra você, torcedor, acompanhar melhor como é que foi o jogo. Olha, mais um X1 aí. E foi o gol, né? É. Foi o gol, foi o gol. Sim, molecada do Brasília, de parabéns, hein? Fazendo um grande jogo até agora, sem medo, indo pra cima e tá aí, tá fazendo, equilibrando um jogo contra um bicampeão de liga nacional. Não tem medo, vai pra dentro, vai pra cima, porque o drible é a melhor coisa que pode acontecer dentro de uma quadra, dentro de um campo. Driblou um, já era, fez superioridade, ficou quatro contra três, três contra dois. Então, vai pra dentro, sem medo, porque é bonito de ver. Começa o segundo tempo. Bola rolando na quadra do Sesc Ceilândia para Brasília e Pato, última rodada da fase classificatória da LNF. Joãozinho para o Belém, errou o passe, deu sorte, o Pato, atenção no meio, olha o gol, Caçapa! Gol do Pato! O Joãozinho amplia. Na roubada, na saída do Brasília, né? O Belém tirou e rolou pra trás. E deu pro Joinville. Não tem falta! Não tem falta não, vai o Belém, no meio, olha o gol, olha o Belém, Caçapa! Gol do Pato! Mazeto rouba a bola na saída, reclamação de falta. A falta que seria aqui no meio, em cima do Edson. Arbitragem não deu, bola pro Belém, pegou no canto direito. Preciso, Belém, na finalização. Roubada de bola ali da equipe do Pato, né? O Edson ficou reclamando, em vez de ir na bola, erro, né? Primeiro tira a bola, depois reclama. E aí acabou tomando o gol, criou superioridade, saiu no contra-ataque ali, no dois contra um. Olha a bola no meio, olha o Brasília, e que lance! Gol! Do talento do Vitor Hugo, é gol do Brasília! Vitinho recebe, primeiro se drible desconcertante, olha o corredor que acabou criando lá do lado direito. O Rensen, e o Vitinho limpou o goleiro como se não tivesse ninguém. Vamos ver o que o Brunão armou aí. É, chute no vácuo. Lá, a bola rola, gol, no gol! Ela desvia e vai na trave! Lucas, na jogada ensaiada, ela desvia no Marquinhos. Goleirão já tinha ido, Fê. Toquinho providencial do Marquinhos, hein? Se não tem, se dizia aí, era gol do Brasília, uma jogada muito bem efetiva aí, né? Efetuada pela equipe do Brasília. Os caras estão perdendo o jogo por 5x3, mas estão desfrutando, estão jogando o futsal. Mazeto, que deixa o jogo mais bacana, o giro e a defesa do Paulão de novo! Que defesa do Paulão, hein? Bola rápida, bola forte ali. Chutaço do Douglas na sequência, o Thiago tá caído ali. Ó, olha a dificuldade da defesa, ó. Paulão, ó o Pato subindo, marcação, roubando no meio, olhou o Mazeto, acerta a trave! No poste esquerdo do Paulão! Uma coisa que é importante a gente salientar, né? A equipe do Pato, quando chega... Chega firme. Chega firme, chega com perigo, porque eles dificilmente erram um gol, né? Vai todas na direção do gol, ou é defesa do Paulão, ou é bola pra dentro. Finaliza muito bem. Roubada de bola, olha o Rensen aí com ela. Puxou pro lado, mais uma finta, tentou levar sozinho, não deu. É, a gente puxar aqui nas estatísticas, foram 17 finalizações da equipe do Pato, 12 em direção ao gol. 12. Então é um número bem alto aí, o pessoal tá com a pontaria em dia. Dudu roubou. Mano a mano, dois contra um, Dudu, é você e o gol! Acerta a trave! Ele bateu bonito, olhou ainda, ele e o goleiro chapou de perna direita, lá deu no poste e saiu. Ó o Xuxa aí, balançou. Aí foi atrapalhado pelo Edson, clareou pro chute! O Marquinhos chegou na hora H. Reta final da partida que encerra a primeira fase da LNF para Pato e para o Brasília. O bicampeão Pato vai ficando fora dos playoffs. Ó o Luquinhas, grande jogada individual. Vem o rebote, vem o segundo chute, a bola passa à esquerda. Luquinhas tentou a finalização ali, mas se ele toca pro Diego Belen, tava sozinho, hein? Tinha ninguém ali, não viu, não viu. Tentou a finalização, mas o Diego Belen tava livre, livre. 2x1, lá em Uberlândia, falta metade do segundo tempo. Aí vem o Pato. Marquinhos aprofunda o passe, era lá na frente pro Mazeto, tava esperto o Paulão. Sei que o Tubarão vai buscar aí essa vitória, hein? Olha aí. O Pato, contra-ataque. Marquinhos, Joãozinho, roda a bola, segura a bola, prende a bola o Pato. Trabalha. Wesley, lá no fundo, olha o Belen, contra o goleiro, mandou pra fora. Acabou o jogo, né? 10 segundos, 10 segundos, os técnicos já se abraçam aqui, à beira da quadra. Termina o jogo, o Pato fez a parte dele. Ganhou o jogo, 5x3, jogo encerrado. E vai ficar olhando a N Sports, a LRF TV. E esperando os seis minutos finais lá do jogo do Praia. Tchau. Tchau.